Chegou a grande hora, chegou o grande momento, é a hora que todo mundo estava aguardando, é a hora de saber o que é que tem debaixo do boné do mingau. Eu vou pedir ajuda agora ao bacalhau, que rufa os tambores, porque hoje o que nós temos embaixo do boné do mingau, o que temos embaixo do mingau, o que tem é... Ah, o que é isso? Ah, são as estrelinhas que faltaram no logotipo novo do governo Temer. Tavam aí. Tavam ali. A última vez que eu vi o mingau com estrelinhas na cabeça, ele tinha cheirado cola. Ô, que dedo, hein? Pessoal de Campinas, sexta-feira, sete horas da noite.